Bem, pessoal, o governo norte-americano apertando o cerco para pessoas que não se vacinaram e agora apertando o cerco para as pessoas que não tomaram a terceira dose. Lá eles botam o termo unbusted, que seria, vamos dizer assim, um reforço, uma dose extra. Duas doses, você protege, mas com a Ômico caiu o tempo também da vacinação. Então, o termo que o governo norte-americano, vou deixar aqui na descrição, tem dado em todas as entrevistas dizendo que a gente está vivendo uma pandemia dos não vacinados e agora eles botaram esse outro termo, que é a pandemia das pessoas que não tomaram a dose do reforço, unbusted. Seria basicamente assim, a lógica de você, se você não tomou a vacina, você está completamente desprotegido. Quando eu digo completamente, é comparado com quem está vacinado. Muita gente aqui no comentário, às vezes, diz, ah, Júlio, eu tive forma leve, eu peguei. Isso é, obviamente, a maioria das pessoas, a gente falou isso desde o início, vai passar da Covid tranquilo, é a maioria. Mas o número alto de pessoas, quase 12%, vão ter formas graves. Vão ficar internados, podem morrer, não faz sentido você correr o risco. 2% é muita coisa, pra você ter ideia, eu sou neurocirurgião. A gente, quando vai explicar pro paciente, a gente fala o risco de neurocirurgia nesse nível. 2%, 3%, imagine, né, você correr esse risco, 98% de pacientes vão ficar bem, 98% vão ter Covid, vai ser a Covid leve. Mas, com a vacinação, esse número, qualquer risco de complicação é muito menor, sua produção é maior. Ah, mas eu já tive Covid, ah, eu vi lá que eu tenho imunidade, isso e aquilo, fiz um teste de sangue. Não importa. Organização Mundial de Saúde, CDC, todos têm falado. Mesmo que você teve a Covid, você está, tem uma, existe uma imunidade? Óbvio, todo mundo sabe, você pegou um vírus, você tem uma imunidade, parcial. Você foi vacinado, reforça. Então, a ideia da vacinação é justamente reforçar. Ninguém tá negando que existe uma imunidade de quem pega, mas você precisa desse reforço. É a mesma coisa da terceira dose. Muita gente aqui nos comentários fala assim, ah, Júlio, mas eu tomei duas doses, até já peguei Covid, então tô protegido. A lógica que tem se falado no mundo inteiro não é essa. Quando a gente fala lógica, são pessoas que são focadas no estudo isso. Não é só as farmacêuticas que têm afirmado, né? Instituições, CDC, EMA, grandes universidades, todos têm falado o papel que o reforço tem dado pra proteção das pessoas. Então, por isso que é indispensável você ir lá e tomar sua dose de reforço e você ficar protegido, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vou botar na descrição essa chamada bem forte, né? Da pandemia ainda com essas duas situações. Espero que tenha ajudado. Abraço.